É que o ruim pra mim é muito lag nesse mapa. É que em alguns não dá tanto. É que em alguns não dá tanto. Passa. O que é um pouco de lag interessante? Não sei nem como acertar uns caras deles, né? Não sei nem como acertar uns caras deles, né? Não sei nem como acertar uns caras deles, né? Não sei nem como acertar uns caras deles, né? Ficou bem. Oi, posso? Nossa, como é que eu levo ter tudo, velho? Ainda roubando aqui, ó. Ainda roubando aqui, ó. Ainda roubando aqui, ó. Ainda roubando aqui, ó. Ainda roubando aqui. Ainda roubando aqui. Ainda roubando aqui. Ainda roubando aqui. Ainda roubando aqui.